Então, aqui temos um gráfico de y igual a x², ou melhor, uma parte do gráfico de y igual a x². A primeira coisa que quero falar é sobre a taxa média de variação desta função no intervalo de x igual a 1 a x igual a 3. Então, vou escrever isso mesmo. Queremos saber a taxa média de variação quando x pertence ao intervalo entre 1 e 3. É um intervalo fechado, o que significa que x pode ser igual a 1 ou a 3. Claro que até podíamos fazer isto sem olhar para o gráfico. Se eu fizesse uma tabela aqui, onde se este for x, este aqui y, que é igual a x², quando x for 1, y seria igual a 1², que é igual a 1. E podemos ver isto aqui no gráfico, quando x é 1 e o nosso y será igual a 1. E, por exemplo, quando x é igual a 3, y vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9. E podemos ver isto aqui também no nosso gráfico, onde x é 3, y é igual a 9. E para descobrir a taxa média de variação, começamos por ver qual é a variação em x. Qual é, então, a nossa variação em x? Bem, vemos claramente que a nossa variação em x é positiva e é claramente 2. De igual modo, qual é a nossa variação em y? Quando x se moveu 2 unidades de 1 para 3, quanto é que se moveu y no mesmo intervalo? y aumentou 8. Então, a variação em y é igual a 8 mais 8. Então, agora, qual é a nossa taxa média de variação? Vai ser a nossa variação em y sobre a nossa variação em x, que vai ser igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Então, esta é a nossa taxa média de variação. Por outras palavras, quer dizer que neste intervalo, em média, por cada vez que x aumenta uma unidade, y aumenta 4 unidades. E como é que nós calculamos isto? Olhamos para a variação em x. Ora, deixa-me demonstrar isto graficamente. Olhamos para a variação em x e para a variação em y, que seria isto aqui. Depois, calculamos a variação em y sobre a variação em x e obtemos a nossa taxa média de variação. E podes estar a pensar que isto aqui te parece muito familiar. Isto é porque estás habituado a usar esta fórmula para calcular o declive da reta que iam nestes dois pontos. E foi isso mesmo que calculámos. Se desenhássemos a reta secante ao gráfico nestes dois pontos, o que calculámos foi o declive dessa reta. Portanto, a taxa média de variação entre dois pontos é a mesma coisa que calcular o declive da reta secante. E ao olharmos para esta reta secante e a compararmos com esta curva do gráfico neste intervalo, ficamos com uma intuição visual para o significado da taxa média de variação. Isto porque, na parte inicial do intervalo, quando x é igual a 1, vemos que a reta secante tem uma taxa de variação maior. Mas à medida que nos aproximamos de 3, conseguimos ver que a linha amarela tem uma taxa de variação maior do que a reta secante e acabam por se encontrar no final. É por isso que o declive da reta secante é a taxa média de variação. Mas é a taxa exata de variação em cada ponto? Claro que não! A taxa exata de variação da curva do gráfico está constantemente a mudar. A taxa de variação é mais baixa no início do intervalo, quando x é igual a 1, e depois começa a aumentar à medida que nos vamos aproximando de x igual a 3. Portanto, durante o intervalo, a variação em y sobre a variação em x é igual à taxa média de variação. Agora pode surgir a pergunta por que é que isto está a ser trabalhado numa matéria de cálculo? Isto não deveria ser ensinado antes numa aula de álgebra? A resposta é sim. Mas o que é interessante e que é uma das ideias fundamentais do cálculo é saber o que acontece à medida que estes pontos se aproximam cada vez mais. Já sabemos a taxa média de variação entre os pontos 1, 1 e 3, 9, ou o declive da reta secante entre 1, 1 e 3, 9. Mas e se quisermos saber o declive da reta secante ao gráfico nos pontos 2, 4 e 3, 9? E se quisermos encontrar esse declive? E se nos quisermos aproximar mais do ponto 3, 9? E se nos aproximarmos ainda mais do ponto 3, 9? Pois bem, os declives dessas retas secantes vão ficar cada vez mais próximos do declive da reta tangente ao gráfico em x igual a 3. Se pudermos descobrir o declive da reta tangente, então estamos num ponto verdadeiramente interessante. Porque então não estamos a falar da taxa média de variação, mas a falar da taxa instantânea de variação, que é um dos conceitos centrais. É o conceito de derivada. Estamos muito perto. Para já, é realmente importante saber que a taxa média de variação entre dois pontos pertencentes ao gráfico é igual ao declive da reta secante ao gráfico nesses pontos. E, à medida que esses pontos ficam cada vez mais próximos, a reta secante vai unir dois pontos também cada vez mais próximos. As distâncias entre o valor de x e os outros pontos aproximam-se cada vez mais do zero. Tendem para zero. E isso vai revelar-nos coisas muito interessantes.